E aí gurizada, mais um gordo Geek Gamer na área e hoje eu tô aqui no outro lado do meu quarto, na verdade eu gravo todos os meus vídeos aqui dentro do quarto e hoje eu vou falar e agradecer também algumas lojas de colecionáveis aqui do Rio Grande do Sul e também dar uma dica pra vocês sobre essas lojas, se vale a pena ou não vale a pena comprar nelas, vocês podem ver todos esses actions que estão aqui em cima, são produtos que geralmente eu comprei aqui nessas lojas do Rio Grande do Sul e alguns, claro, eu importei também, é óbvio que não dá pra comprar tudo aqui, inclusive pelo valor, mas essas lojas a preço Brasil são as melhores lojas que eu conheço, podemos classificar algumas aqui do Rio Grande do Sul de alguns amigos meus e são lojas boas, não porque são de amigos meus, eu tô dando a dica pra vocês, mas uma das lojas que eu comprei muita coisa foi a loja Dom Colecionáveis do Tomás, né, uma loja bem interessante, o Tomás e o Felipe que trabalham lá, eles sempre fizeram preços muito bons, vocês podem entrar, eu vou deixar tudo isso aí na descrição, tá, então a Dom são colecionáveis, agora eles não tem mais loja física, eles tinham antigamente, eles estão trabalhando só no site, vale a pena ir até 6x sem juros, sem juros, né, então tem grandes produtos lá, eles trabalham com várias marcas, eles compram direto da Pizze Toys, então vocês podem comprar lá com os guris da Dom, que vale muito a pena aí, dá uma, diz que o Gordo Geek Gamer deu essa dica, né, vai que eu ganho mais um desconto lá com eles, porque os caras são muito gente boa mesmo, né. Outra loja é a loja do Império Geek, do Christian, que eu fiquei amigo dele faz pouco tempo, conheci a loja dele, e a loja dele também é virtual, é o Império Geek, vocês podem procurar, é uma loja que também tem várias condições de pagamento, muito boa pra vocês pagarem, o Christian também trabalha sob encomenda em algumas peças, claro, né, dependendo do tamanho, da escala, tudo, tudo depende, pra trazer as peças, vocês podem falar direto com ele, ele geralmente ele vai no encontro lá, junto com o pessoal da Dom também, no encontro do Cartoon, bem legal, organizado pelo canal ToyQuest TV, que é do meu amigo Alexandre, e vale muito a pena comparecer, quem é de Porto Alegre, tá convidado a chegar lá, agora dia 8 do 10, vai ter, né, mais um encontro dos colecionadores, a 14ª edição, dão uma passada lá, lá tá o Império Geek, tá, dom colecionáveis também, que vocês podem lá comprar esses produtos, eles vendem também lá, e a última loja que eu gostaria de falar aqui do Rio Grande do Sul, dá o meu agradecimento também, que eu tô comprando bastante peças ultimamente com ele, é o meu amigo, o Luiz, da loja O Colecionador, vou também deixar a descrição aí, da loja dele, vale muito a pena comprar as peças com o Luiz, porque o Luiz faz promoção, o Luiz entende o colecionismo, ele sabe como o colecionador é, ele facilita as parcelas pra gente pagar, ele encomenda também produtos de fora, tem aquele produto lá no Ebay, lá que tu acha que não consegue, o Luiz traz também esse produto, negociando com ele, ele é um cara muito gente boa, vale a pena vocês derem uma olhada nessas três lojas, a loja de O Colecionador, do Luiz, que é muito legal, a loja do Império Geek, do Christian, e também a loja do Tomás e do Felipe, a Dom Colecionáveis, são as lojas aqui do Rio Grande do Sul, agradeço todas essas lojas, porque elas me ajudaram também a formar essa coleção que vocês estão vendo atrás, então eu não tô dando uma dica furada ou não, tô dando uma dica real, várias peças que vocês estão vendo, eu comprei lá, então vale a pena adquirir nessas lojas aí, com preços excelentes, tá, com certeza, e alguns deles como o Luiz, o próprio também do Império Geek, a Dom Colecionador, algumas lojas dessas vendem também algumas peças no Mercado Livre, caso vocês não queiram comprar, queiram pegar no Mercado Livre, eles também vendem algumas peças lá, tá, peças usadas, inclusive, seminovas de colecionadores que deixam lá, pra o pessoal pegar também, negociar, comprar, até eu já deixei peça também, então vale muito a pena aí, vocês adquirirem peças nessas três lojas. Agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar aqui na descrição, entrem ali na descrição, vou botar o site de cada um deles, vale a pena vocês dar uma olhada, e também não esqueçam do Cartoon, hein, vai ter um encontro dia 8 do 10, agora, aqui no centro de Porto Alegre, eu vou deixar na descrição também o endereço aí do Cartoon, se vocês quiserem se informar que local é, o encontro, se eu não me engano, vai ser às 3 horas da tarde, a partir das 14, na verdade, o pessoal já tá indo, mas começa às 15 horas, então, chego lá, vale a pena, tem muita gente boa, vocês vão conversar sobre colecionismo, vocês vão encontrar gente que entende do colecionismo, enfim, vão fazer muita amizade, também tomar refrigerante, quem quiser beber uma cerveja, também bebe, quem quiser tomar um café, também toma, e é bem legal lá o ambiente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, só trouxe esse vídeo pra dar uma dica pra vocês que vale a pena mesmo essas lojas, e se encontramos, se vocês quiserem me encontrar, eu vou estar lá no Café Cartoon, lá, com a gurizada do ToyQuest TV, com a gurizada, ah, com o meu amigo do Destroying TV também, muito show, o canal Destroying que é bem legal, e enfim, vou estar com toda essa galera das lojas também lá, valeu gurizada, não esqueça de dar um like, se inscrever, compartilhar nas redes sociais, pra ajudar o canal aí, do Gordo Geek Gamer, valeu gurizada, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí